Fala aí galera, olá a todos, Francierton Games, hoje eu vou fazer aqui uma atualização de como está a minha Biblioteca Steam, né? Eu já fiz um vídeo lá no passado, né? Mostrando o que tinha tanto na minha conta, né? Mas como o tempo foi passando, já está um pouquinho desatualizado, né? Então, vamos lá, né? Para começar, essa aqui é a minha conta, é a Francierton Games, né? Tudo bem? Então vamos lá, né? Eu tenho várias abas aqui, né? Por exemplo, eu tenho os favoritos, né? Todos esses aqui, né? São jogos que eu gosto um pouco mais do que o Limite, né? Então, tipo assim, né? O Jana Cistern, que eu fiz só para o Jana. Isso aqui, o próprio Steam que é para você, o instalados automaticamente, né? O da Clay, né? É uma página, uma guia só da Clay, né? Aqui é quando os Legos que eu vou pegando, né? Só tem, por enquanto, quatro, né? Então eu criei uma aba só de Lego, porque tem muitos jogos de Lego, né? Jogos que dá de jogar no Multiplay, né? Basicamente esses daqui, né? Então, aí, ocasionais aqueles jogos que alguma vez ou outra eu posso abrir e jogar, né? Ou não jogar, então eu deixei daqui, quem sabe, em algum momento, né? E esse aqui, opcionais. Jogo ou não jogo? Tipo assim, né? É mais ou menos isso. É quase parecido com a ocasionais, mas tem os negócios. Aqui os Platinados, né? Que a gente temos aí, né? Então, temos bastante jogo. Rust Lake, toda a série de Rust Lake eu coloco aqui, ó. Então, aí temos aqui o... SS, é todos os jogos da SS, né? Temos Drive, American Trucker, Trucker, né? Todos eles estão aqui, né? Sem usabilidade, aqueles que eu só... Eu geralmente ou peguei free, ou peguei de alguma outra forma, que eu sei que eu não vou usar nunca. Dificilmente, ou o jogo é muito ruim, então... É... Sem usabilidade, né? Então, eles ficam aqui mesmo, né? Tem bastante jogo, né? O teste, aqueles jogos que... De repente ele pode vir para o sem usabilidade, né? Mas eu farei um teste, ver se é interessante, se eu... Se foi interessante, ou ele pode vir para o sem usabilidade, né? Quando eu testar algum dia, né? Ou eu posso mover para opcionais, ocasionais. Tipo assim, coisas do tipo, né? Então, por isso que eu coloquei essa de teste, né? E Drive, Niverse, é todos os jogos da... Frozen Byte, né? Então, ficando aqui, né? Tem... Tá faltando muitas outras, né? Ainda tem... Falta, eu acho, uns dois ou três jogos da Frozen Byte. E aqui, para as Ups, que eu ainda vou pegar tudo. E esse aqui, eu ainda tenho que classificar para o local certo, né? Beleza? Então, vocês veem aí. Vou só passar um pouco sobre os jogos que eu mais uso, né? American Truck, né? Better Block Fair, que já está há um tempinho como eu tirei do meu canal. Então, faz um tempinho que eu já não abro mais o mesmo, né? Castle Crash, né? Também tem um tempinho que eu não jogo ele, né? Mas eu deixo sempre instalado ele aí, né? Don't Stave, né? Tem um tempinho que eu não joguei mais ele, né? O Together, que está todo dia, né? É o jogo que eu tenho mais horas jogadas, né? Eu já estou aqui simulando com... Não está platinado, né? No caso, porque faltam algumas conquistas ainda, né? Gmod, né? Estava jogando esses dias, né? Estarei recentemente. G-Dash, que já está... Estou quase nas últimas conquistas. Vai ficar faltando umas ou outras que eu não vou conseguir mesmo, porque eu teria que publicar uma fase e ganhar 100 likes. É bem difícil isso daí, tá? Goose Goose Dunk, né? Temos aí 20... Um dos jogos que eu tenho mais jogado ultimamente, né? Hotshot. Tem um tempinho. Move or Die, também joguei esse ano, né? Peach People, da nossa série atual, né? Rise of the Tomb Raider, faz um tempinho que eu joguei, né? Speedrunners, né? Também. Star of Valley, né? Das nossas lives aí, ó. Quase platinado. Faltando só três conquistas, né? O Terraro, que eu ainda vou jogar, né? Ele já está instalado aqui. Ultimate Chicken Rossi, faz um tempinho que eu só joguei para testar. Tenho que jogar um pouco mais. Untitled Goose Game, que ainda falta eu finalizar e também pegar umas conquistas a mais. Tudo bem? Então, são os nossos jogos daqui, né? Em relação aqui, eu vou pegar aqui... Esse é o meu painel de atividades, né? Tem bastante pessoas, né? Sempre tem coisa, ó... No momento desse vídeo. Eu acabei de passar ainda há pouco a Hexagon Force, do Geometry Dash. Estava um bom tempo tentando fazer isso, né? Perfil, vou deixar para depois, não. Deixa para depois, né? Amigos, ó. Temos aqui 85. Existem algumas pessoas bloqueadas, sim. Tudo bem? Eu estou seguindo... Quem que eu estou seguindo? O Corey, né? Que também é um youtuber, né? Eu sou amigo dele, né? Então, muito legal, né? Os bloqueados não vou mostrar para evitar frustração, né? Todas essas pessoas aqui, amigos, né? Meu, né? 85, mas eu tenho espaço para muito devido ao meu nível da Steam, né? Acho que eu nunca usei grupos, né? Ah, os grupos que eu participo, né? Então, são esses três, certo? O conteúdo é tudo que eu tenho, né? Então, ó... Artes, captura de tela... Artes, eu não gosto de artes. Vídeos, eu até parei um pouco mais antigamente. Publicava tudo, né? O que eu postava no YouTube, né? Não sei se eu volto a postar isso. Itens da oficina. As únicas duas coisas que eu fiz foi a Troll 1. E arco-íris do Battle Block Filler. Produtos, não tenho nada. Coleções, piorou. E guias. Lembrando que isso aqui é feito por mim, tá, gente? Então, nenhum guia feito até o momento. Eu pretendo fazer ainda alguns guias aí. Eu queria muito, né? Mas, no momento certo, né? Inventário, né? Inventário tem bastante coisa, ó. Então, eu vou ter 1.797 itens de Don't Starve Together, né? 3.61 do Battle Block. Do Eurotruck, 49. Do American, 39. E do Nine Apartments, temos 22, né? É itens de enfeite, né? E da Steam, 134 entre cupons, ó. Pacotinhos de cartas. Jogos que eu ainda não peguei todas as cartas restantes. Então, futuramente eu faço Insignia, ó. Então, tem outros aqui que eu fui farmando Insignia e aí ficou pra eu vender. Depois eu vejo isso, né? Então, é só. Os emotes que eu mais uso, né? Basicamente, os do Geometry Dash. Eu gosto muito deles, né? Outros de eventos de calendário chinês, coisa do tipo, né? Então, é bem legal, né? Assim. Tá? Outros que você não pode deletar. Por exemplo, que foi do ano novo lunar, né? Esse negócio aqui também. Ó. Certo. E esse aqui é o que eu tenho como multiperfície. Esse aqui eu gosto pra caramba. Acho muito bonitinho, né? Esses gifes animados, né? E vamos lá. Aí, quando a gente vem aqui para o meu perfil, né? Como vocês viram, é esse que eu tô usando, né? Depois eu tento não mudar ainda, é esse. O meu perfil, né? Ele foi bem atualizado, né? Só que, antes de eu passar pra ele, vou pra Insignas, ó. Vai ter uns 151 Insignas. É bastante coisa, né? Sendo que algumas delas estão no nível 5, tudo bem? Então, olha só. Traz a raridade, né? Raridade, o que ele considera como raridade, né? Eu não sei muito bem qual que é o filtro de raridade, ó. Chope, chope. Ah, Insignia Brilhante, ó. Ou Insignia que poucas pessoas têm, por exemplo. Por ser um pouco cara, coisa do tipo. Ou o nível da Insignia. Tipo, o Tesla Grade no nível 5 não é tão comum, né? Então, Insignia Brilhante, então. Mas vamos agora voltar aqui pelo outro. Ó, vamos lá. Vamos pra Insignia mesmo agora. Vou mostrar aqui, é... Por fabricadas, né? Que é o filtro, ó. Tá, isso é o destino, ó. Ó, tem esses aqui, que eu ainda estou... Ó, Estado do Vale, ó. Escolhi recentemente, ó. Um Rebel 2, Peach People, Estado do Vale, Don't Save Together, Jogo 2 Dash. Aí, temos umas aqui que eu tenho que ainda jogar o jogo para farmar as cartinhas deles, né? Aí, temos aqui, ó. Tire L4, especialista em jogo, ó. 250, Patrono da Comunidade. Eu não sei nem o que que... Ah, quando você apoia um membro, né? O poder... Então, quando você dá uma premiação, você ganha esse daqui. Eu nem percebi, eu ganhei automaticamente, tá? Apos Love, ó. Vou dar uma mostrada aí, ó. Se vocês quiserem, ó. Vocês vão pausando, ó. Ó. Sentir essa gorila. Então, ó. Tem bastante Insignia, ó. Magiquete. Muita coisa. De Insignia. Ó. Caraca, hein? Bastante, hein? Aí, você... Aqui temos 150, mas tem uma página com mais 30, né? Então, vamos lá, ó. Inclusive, jogos que saíram da Steam, tá? Tipo assim. Deixa eu ver como que tá o House of New Drives, né? Isso aqui é jogo de Point and Click. Eu não sei nem se... Eu acho que você nem consegue mais comprar, né? Consegue ainda, né? Mas, esse jogo não está mais na Steam. Entendeu? Basicamente. Então, essas são todas as minhas Insignias. Agora, vamos para o meu perfil, né? Aqui, ele é nível 77. Ainda quero chegar mais longe para habilitar tudo que você pode. Quando eu venho aqui, editar perfil... Deixa eu ver aqui... É... Destaques, por exemplo. Tá faltando... Ó, um, dois... Ó, tem bastante coisa. Então, ainda tem bastante nível para eu conseguir colocar mais destaques no meu perfil, né? Deixa eu ver uma coisinha aqui, ó. Conquista mais raras, ó. É aquela que o próprio jogo, ó. Ele já identifica qual que é a mais rara, que é aquela 0, alguma coisa por cento dos jogos. Então, essa posição consegue editar. Diferente... Diferente da outra que eu... Pera aí, deixa eu... Vou vir aqui, ó. Cancelar. Ó. Destaque de conquista, né? Foi o que... Esse daqui que eu estou, por exemplo, ó. Eu posso escolher a conquista, entendeu? Então, destaque de conquista. Ó, conquista mais rara. Eu venho aqui, em destaque de conquista, ele já tem. Se eu quiser tirar, eu posso. Se ele não. Itens para troca, ó. Se eu quiser... Sou só aquele cara que gosta de realizar, ó. 29 trocas. Olha o tanto de transação. No mercado. Caixa de texto personalizada. Grupo favorito, ó. Eu vim aqui, ó. Eu tenho esses três. Eu coloco qual deles é o meu favorito. Item favorito da oficina. Eu venho aqui. Os dois itens que eu criei, por exemplo, ó. Minha oficina. Aí eu posso colocar as duas coisas. Esse aqui não é muito legal se você só tiver dois, né? Porque a cada até sete. Vídeos em destaque. Você pode vir aqui, ó. Os vídeos que eu coloquei, por exemplo. Entendeu? Então, é bem interessante. Guia favorito. Eu não tenho, né? No caso... Ah, os guias... O da galera eu até tenho. Mas o meu mesmo eu não tenho. Entendeu? Destaque de conquista e estatística da oficina, né? Tudo bem? Então, eu acho muito legal. Destaque de prêmios, ó. Poesia que eu levei. Uma... E perfeccionista, ó. É aquele jogo que você... Posso colocar até dois, né? Jogos que você platinou. Por exemplo, ó. Destacá-lo no seu perfil. Eu vou pegar aqui o... O To The Moon. Só uma suposição, ó. Ó. Uma de uma, então. Beleza? Então, é literalmente... É... Quando você platina. Beleza? Então, os outros nós já tenho aqui, ó. Aqui eu acho que está faltando alguma skin da Orange que eu devo ter que craftá-lo, né? Mas depois eu vejo isso. Certo? Vimos aqui em cancelar. Porque aqui você já vê, ó. As conquistas que eu acho mais bonitinhas em questão de desenho, né? Aí temos aqui o inventário. Está faltando alguma skin da Orange, né? As insígnias. Eu coloquei as mais interessantes para mim, ó. Insígna brilhante. Belloblock por ser um jogo favorito que eu gosto. Brilhante do Fórmula 1. Uma do Geometry Dash do Life Strange, que é cara pra caramba. E do Contraste, que é um jogo que eu gosto muito, né? Tem 361 jogos na conta. 183 DLC. Já fiz 36 análises. E ele tem mais 187 análises de desejo, ó. Captura de... Os jogos em destaque que eu gosto de deixar sempre são esses aqui, ó. Pisa corte que eu vou trocar esse Life Strange pelo estado vale, né? É... Captura de tela, né? Temos aqui o Life Strange, minha favorita, né? Uma do Geometry Dash. Uma do Tchari Mandra, que eu acho muito figura. Essa daqui, ó. Muito engraçadinha. E do Contraste, que também é um dos meus jogos favoritos, né? Adoro, né? Então... Aí temos análise favorita da minha, é do Life's Strange, tudo bem? O Don't Save to Get é um jogo favorito, realmente, né? Bem, aí o jogo se cobre recentemente, né? Aqui. E... E aqui as pessoas que comentam, né? Basicamente, o meu perfil, né? Aqui eu vou só mostrar agora por cima aqui os jogos, né? Eu não vou ficar mostrando muito, quem quiser, vocês podem vir no meu próprio perfil, né? O inventário eu já mostrei, captura de tela tem bastante, vídeos bastante, análises, né? E... E... Outra coisa aí, né? Quer ver, deixa eu ver aqui. Mas vou só mostrar aqui os jogos rapidamente, né? Quais são os jogos mais jogados? Enfim, o Don't Save to Get, 2300, né? É... É um... Nem chega perto, né? Aí vem depois o Eurotruck, bastante horas, né? O Battle Block Fear, que só que eu acho que logo, mais no futuro, o estado velho vai conseguir ultrapassar o Battle Block, né? O Geometry Dash, American Adventure, que são esses os jogos que tem mais de 200 horas. Mais de 100, tem um Don't Save single player. E... Assim, jogos mais ou menos, Alcantar Senhora, Goose Goose Ducks, ou Park, né? Joguei várias vezes, né? Pegando conquista dele, né? Magic Cat, né? Bem... Magic Cat, que foi... Literalmente um dos jogos que eu platinei na raça, né? Não tem como negar isso, né? Então... Ó... Vou até pegar aqui pra vocês rapidamente, ó. Volta lá. O Magic Cat, ver estatísticas, conquista de Fuencierto, 24 de 24, todas elas, né? E para quem tem as suas dúvidas, sério mesmo que você conseguiu, Fuencierto? Você não tá só dramatizando? Vamos lá. Aqui, ó, vocês conseguem ver todas as minhas conquistas, né? Então, realmente, jogo 100% platinado. Deu trabalho, mas... Está aí, né? O jogo platinado do Magic Cat, né? E por fim, né, gente? Eu vou só mostrar aqui para vocês, né? O último destaque, que são os jogos analisados por mim, né? Eu analisei recentemente, né? Acho que foi em fevereiro... Eu analisei em janeiro aqui, ó. O... Bleed. Aí tivemos o Tomb Raider, né? Foi uma das mais... Bem avaliadas pelo vídeo geral, né? The Vagrant. Né? Ó... O Wuffy, né? Que eu não recomendo. E essa foi a minha... Premiada, ó. Então foi a única insígnia que eu recebi uma premiação, né? Coisas do tipo, né? Don't Starve Together, obviamente, né? Aí temos aqui o Earthwork. The... Auxilm Adventures of Captain Sparrow, né? Um spin-off, né? We Will Die. A Birth Story. Bora aqui. O Scribe, Onouts. Life Stranges. É... A DLC, né? No caso. Daqui eu comento. O... A DLC, que é a funcionalidade por causa do multiplayer que não funciona, né? Life Stranges Before the Storm, né? O jogo, né? Enfim. O Plane vs Zombies. Type O Man. Company of Heroes, que eu também não recomendo. Né? O Alex Hunter, Lord of the Mind. Né? O Geometry Dash. Benji tá com uma análise pendente mesmo, tá? Gente, eu sei disso. Né? Futuramente eu vou atualizar. É... Magiket. Obviamente. O Dead Beats, que eu não recomendo. O Contraste, um jogo favorito, né? O It's Bring It Again. To The Moon. É... A DLC, Neryl Tense, do Layers of Heroes. A Secompação do Trek. E o Pauro Layers of Heroes. Né? Life Stranges, o primeirão. Castle Crashes. E por fim, na última página aqui. Bulls Drive. Violet. É... Shinpact. South Park. Battle Block. E F1 Ristack. E depois eu vou mudar essa análise aqui. E essa é um pouquinho da minha biblioteca. Esse aqui é o meu perfil com um dos meus fundos favoritos, que é esse daqui, que ele... Ele tem animação. Então, temos isso aí, ó. 3072 conquistas, 51 jogos perfeitos e 70% de média, né? Tá de melhorar isso aí um pouquinho mais. Tudo bem? E, galera, se você gostou desse vídeo, já deixa seu like nele. Se inscreve no canal, deixando muito o comentário que acharam. Quem quiser me adicionar, fica à vontade. E compartilhe para que eu possa estar vendo como que é o perfil da sua existência. Quem sabe eu volte aí, fazendo um vídeo mostrando o perfil da galera. Ver se... Como que ele é, se ele tá muito bonito, né? Fica aí à vontade. Tudo bem, então? Até a próxima. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.